Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho postado algumas dicas para vocês aí no Instagram, no feed, depois vocês me dão feedback do que vocês estão achando. Hoje nesse vídeo eu vou trazer uma dica para vocês sobre nutrição, uma dica especial para que vocês possam fazer em casa nessa quarentena. A nutrição é indicada para quem tem o cabelo ressecado, cabelo talpaco, está com pontas duplas, é um cabelo extremamente poroso, quando você toca nele você sente ele áspero. A nutrição nada mais é do que você devolver os óleos para esse cabelo, que seriam os lipídios. E quais os benefícios de você fazer um processo de nutrição na sua casa? Você vai devolver o brilho, a maciez, vai diminuir o frizz, vai diminuir as pontas duplas. Então, para você que tem química no cabelo, coloração, mechas, é importante que você faça pelo menos uma vez por semana. Eu indico a máscara da série Expert da L'Oreal, o Nutri-Fire, mas você pode usar qualquer outra máscara de nutrição que tenha óleos, óleos essenciais, desde que seja natural. Então, o processo é muito simples, você faz a lavagem do seu cabelo com shampoo, é indicado a você usar, fazer essa lavagem duas vezes com shampoo. Após esse processo, você seca os seus cabelos, aplica a máscara no comprimento e pontas, é indicado deixar de 10 a 15 minutos a máscara agir. E após isso, você faz a lavagem dessa máscara, do seu cabelo, né, que você aplicou a máscara, e posteriormente você faz a aplicação do condicionador. Por que o condicionador por último? O condicionador, ele tem o pH mais ácido, e isso consequentemente, ele vai fechar as cutículas do seu cabelo, fazendo com que esse processo de nutrição dure mais. Após fazer a lavagem, essa terceira lavagem, tirando todo o excesso de condicionador, aí você faz como de costume, secar, escovar, aí você vai sentir a diferença tocando no fio, vai olhando para o seu cabelo, você vai ver que ele vai estar com brilho e macio. Tá bom, galera? Essa foi a dica de hoje sobre nutrição. Comenta aí, compartilha com seus amigos, dica aí para suas amigas que estão precisando desse processo em casa. Tá bom, galera? Beijos, fica com Deus!